Muito bem vindos então aqui mais uma vez a ilha de Bubaco e hoje o objetivo principal é conseguir chegar então a outra margem que está aqui à nossa frente, a ilha de Ruban e apesar da distância ser bastante curta a maior dificuldade que vamos enfrentar é em conseguir um transporte para lá chegar, porém as pessoas informam que existe um resort, aliás dizem que é o maior resort do arquipélago de Bijagossos que está naquela ilha que oferece um pacote de vir buscar aqui os turistas de bote, irem lá conhecer o resort com o almoço incluído e depois fazem o regresso dos respectivos turistas e seria o ideal para eu conseguir então visitar aquela ilha, vamos então ver se vamos ser capazes ou não, para já estou a aguardar aqui no cais portanto vou aguardar aqui mais um bocado no cais dos barcos a ver se existe alguma possibilidade de conseguir então chegar à aquela outra ilha, na Rubante, vamos a ir-se. Ok, posso perguntar aqui a algumas pessoas parece que não vai ser possível ir pelo método tradicional que é com o transporte do próprio hotel, portanto, em modi, vá, direto e inho, nha, 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 pois é que aquele senhor só está a falar de filmagem? Ah, para filmar o Takumi? Bom, conforme estava a dizer, não vai ser possível viajar no transporte tradicional, não vai ser fácil conseguir chegar hoje a Rubante porém vamos tentar falar com alguns pescadores e ir de outra forma não oficial, digamos assim e vamos tentar pelo menos conhecer, mesmo que nós não consigamos entrar naquele resort pelo menos conhecer um pouco da ilha na parte exterior a ilha é pública garantidamente, portanto, vamos de certa forma conseguir visitar vamos fazer um esforço para que isso aconteça 100%? 100% de benzín, papo vejo como é duringPLEGS Ah, Jeff... O que é que é Paulo? 9... É outro, ok? Amor, é meu, tu élo, Paulo. Já falavam com esses dois disser com a manhãu que vocês visionem O que é isso? Só transporte, nunca mais se tu entra em nenhum hotel, só transporte que eu cheguei. É mesmo só transporte para chegar? Só transporte. Logo para tirar fotos. Transporte, se tu faz uns vídeos lá de ilha, tu torna bem. Nunca mais se tu entra em nenhum hotel. Não, talvez amanhã, assim que me contar. Bom, espera. Segunda-feira. Como é? Ele vai para o hotel. Aqui entra em nenhum hotel. Não se morreram ali. Não, não, não. Aqui entra em nenhum hotel. Aqui entra em nenhum hotel. Não pode entrar pra tocar em nenhum hotel. Só em nenhum hotel irá para entrar. Aqui entra em algum lugar. Aqui entra, aqui entra em um hotel. Aqui entra em algum lugar de comer ou não. Aqui entra em algum lugar. Aqui entra em Billie Duck. Aqui entra em algum lugar de vídeo. Aqui entra em algun lugar. Você está aqui? Quem tem aqui? Não, não. Não, não, não. Senhor, sabe? Sim, eu ando. Como vai? Obrigada. Obrigada. Obrigado. Sim. Amé, vamos embora. Não. Vamos lá para o pai. Vamos. Porque anulio aqui, está na TV. Ela conta comigo. Ela vai para o hotel. Ela é nerviosa. Eu queria só transporte para Tchigailha, quando chega lá, está a desenhar os vídeos, mostra o lugar, está a desenhar as fotos, não está a torre de encameça e entra em nenhum lugar. Esse cara mora em um lugar. Esse cara não mora. Como é? De pé? De pé? Vou ver um bobo pegar aqui na hora que vem. Vou pegar aqui. Não é pra hora. Vou pegar aqui. Eu tinha licitado a outra tira lá. É, é. Eu estava a fazer tipo, eu disse, moleque, bravo, mano. Como tem que lançar a torre de aro? Para lançar o trabalho de um hotel. Ok, ok. Parece não estar a ser fácil, então, conseguir chegar ali à Ilha de Roubano. O que é mau. Porque, ao que parece, é um bocado monitorizado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. O que não devia de ser. A ilha não é privada, a ilha é um espaço público, mas alcança-se os objetivos quem nunca desiste. É assim que o ditado diz. E vamos continuar a tentar. Dona de barco já chega ou não? Dona de barco? Já chega ou não? Já chega ou não? Não. Eles não me levarão para o outro. Eles disseram que... Hoje não há passageiros. Só os trabalhadores. Mas onde é que está o dono de barco? É aqui ainda. Eu quero um pesquisador. O dono de barco? É. Onde ele? Onde ele? Tudo bem. Onde ele? É cá chega ainda? É sim. Ah é boa? Quanto é que vou ter cobrado para levá-lo naquele outro lado? A Roubano. Para levar na Roubano? Sim. Na Roubano. O que é que vai ganhar um galá? Sim. Mas é que ele quer falar. É outro. Bom bom. Hoje eu não comprei combustível. Como é que o misto não vai fazer? A mim está a comprar combustível? É. E está a pagar só combustível? O que é que o misto não vai fazer? Como é que o misto não vai fazer? Ah o misto? O misto não vai fazer. Ah ok. Já entendi. O misto chega naquele outro lado. Sim. Você espera uma hora, uma hora e meia. No máximo duas horas. Para fazer uma filmagem. De viagem. Não quero filmar viagem. Com o Ilha. Você terá uns fotos. E você torna bem? Na canoa mesmo. Na canoa mesmo. É mas eu não comprei a gasolina que não chega bem. Certo. Eu não comprei. É. Se eu querer para me comprar, pode comprar. Se eu querer, é para me comprar. Eu não tenho problema. Então. Eu tenho que comprar gasolina. Eu tenho que falar um valor. Quanto é que você cobrou? Então. Vamos chegar naquele outro lado. Para me tornar bem. Hoje. Bom. Misti lembra então de antemão. Ontem. Não mostrou a condição. Eu falei que lá tinha. Ok. Ok. Tudo bem. Se não voltar a fazer um orçamento mais. Por exemplo. Para a cama. Para comprar um bilhão de combustível. Certo. Que não levam. Certo. E vou fazer filmagem tudo. Certo. E rebantam. Ok. Então. Se vou na saída comprar aquela. Vou acrescentar uma moeda mais riva daquela. Certo. Por exemplo. Tempo que não é queimada. Claro. Que canoa. Que motor. Então por isso mesmo é botar flama qualquer valor. Ok. Tempo que bota queima lá. O tempo é quanto é que vou querer. Bom. Está bom. Quanta hora de tempo que eu não facilava. Não. Duas horas no máximo. Nunca queria ficar lá de seu tempo. Duas horas no máximo. Duas horas. Sim. Um bilhão de gasolina. Um bilhão de gasolina. 23 mil e 700. Um bilhão de gasolina. 23 mil e 700. Um bilhão de gasolina. 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 Dentro de 15 mil você dá almoço, para te ouvir o que ele usa, e você torna a trazer-se. Se você compra um bidão de 23 mil é muito mais caro que aquele. Mas o que é que você manda embarcar na bota de Solange? Sim, mas esse é o transporte a passageiros. Mas se você não põe na canoa, você não compra 10 litros de gasolina. Você não compra 10 litros de gasolina, você não leva. Não, 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 não. Você precisa pagar o documento para a capitania. Para a capitania? Não, não, não. Ok? É claro. 300 mil você pode pagar? Não, não, não. 15 mil você pode pagar. 15 mil você pode pagar. Para a capitania, você paga a capitania, sair e comprar mais gasolina. Por aqui, você deve pagar por aqui. Você pode pagar por aqui. Não, não é a senção sem para nada. Não, não. Você entende, nunca está falando nada de ela, mas eu não posso. Ok. Ok amigo. Não esteja tranquilo. Eu não. Lá é África, uma vida é barato. O que é que eu tenho a preparar? Sim, mas eu sou pobre nunca tenho dinheiro. Quem é problema? Ah, você tem dinheiro? Não, nunca o tem. Não o tem? Não, nunca o tem. Você não tem que fazer filmagens? Você tem que estar preparada? Sim. Sim, que ela é um facto, mas não tem preparado para um x-valor, um catini para deitar fora, para a estraga. A programa com este tipo categoria é catiga lá. Não, não é catiga, não. Ei, Fabiá, se por exemplo, sumi se vai para o Bruce, goste, se vou dar um 20 mil, não me te gastar na moda, luga a moda, no lebo. Não vai ontem para 15 mil. Não, para 20 mil. Mas não vai ontem, eu estou falando, não vai ontem, ontem já vai lá para 15 mil. Não, não. Na Bruce? Na Bruce? Exato. Ou luga a moda? Sim. Luga a moda quando? 15 mil. 15 mil. Este está ali levando e trazendo? Este levando e trazendo. Ok. Muito bem. E assim, essa via é triste, essa via é triste, é outra ali, via marítima. Você viu como é? Via marítima e via mais difícil. É, eu tenho que preparar melhor para chegar, vou fazer o trabalho e vou chegar. Sim, eu acho que pode ser mais caro. Olha, se no Cabo Verde, por exemplo, se no Cabo Verde, 15 mil por litro, ele leva a rubani, por exemplo. Não, claro. Uma distância acima daqueles, de aqueles ali. Não tem distâncias muito, mas... Para esse exemplo, se no Cabo Verde, Cabo Verde está assim com a rubani. Certo. Se no Cabo Verde, há 15 mil por litro e cano, ele leva o hotel, eu faço e filmar a rubani dentro de 15 mil. Sim, eu tenho que fazer. E pode? Não, eu tenho que fazer. E pode sim. Há um mango pequenininho, custa 300 cefas. Sim, mas isso não interessa. Por exemplo... Não, tem que interessa. Sim, mango é mais caro, é verdade. Mas, por exemplo, um transporte de barco, a mim já me costuma paga, já me fazem na bota de piscadores, uma distância acima que ali, 15 euros, mais ou menos. 15 euros? 15 euros é 10 mil. 10 mil se faz. Pá, pá, pá. Não, por exemplo, para a segunda vez, uma passageira... Sim, eu alugava barco, eu só que vava no barco. Mima os outros rapazes, mas... 10 mil. 10 mil, já. Não fazem um percurso mais ou menos daquele tamanho lá. Ah, a ver. Ah, e aí... É... Maná. Ok. É 25 cada um? Sim. Deixa-me prova. É 24. Não tem 4. Não tem 25. Beleida, sim, tranqui. Isso aqui é 2 mil, mas não dá para a Catalunya. É 24. Decalados, R Todezras. não dá para a maioria. Não dá pra lá. Paz a uma manguida hoje. Que 용enças? O farinha é de arma, não pode tirar, para experimentar. Não, o farinha é só na taberna. Aqui está o queimado de maço. Vamos lá, limita-lhe a garça que farinha é batata. Ok amiga, obrigado. Ok, obrigado. Vamos cá crer? Terão um de ali, cá crer? Não. Vamos lá experimentar isto. Vamos lá experimentar isto. Está aqui, está fixo. Obrigado. Vamos lá fazer dúvida. Dúvida não sei se é a hora de ir. Vamos lá? É o nosso filhos. Não, é o que é filhos? É o que é filhos? Aham, essa é a minha filha. Uma a minha filha é a minha filha. É a minha filha é a filha. A minha filha é a filha é a filha. Está sabido, hein? O que é? Está sabido. Obrigado, Dimi. Obrigado. Não sei se que é passiva em buta. O que é que você está fazendo? É bom, você está comendo. Você está comendo? Você está comendo? Você está comendo? Você está comendo? É, para mim, você está comendo tudo. Vamos comer, Dimi? Claro. Ok, vamos ver. O mestre chega roubando hoje. O mestre chega roubando. O mestre chega roubando? Sim. E o mestre chega roubando. E o mestre está comendo. 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 Seria ótimo. E está bem? Sim. Se Nuta conseguir aqui é um grande vitória. O mestre está comendo. O mestre está comendo. Ok. Então pode e já entrei na canoa. Está assim? Sim. Excelente. Ok pessoal, agora sim. Parece que vamos conseguir então fazer esta famosa. Está-se a tornar famosa esta viagem entre Lubaca e Rubano. Parece que agora sim vamos conseguir eventual. Já estou aqui dentro da canoa. E foi muito graças a um militar. A dois oficiais. Um militar e um polícia. Eles eventualmente são os dois polícias. Um militar e um polícia de Bubaca. Que proporcionaram então que eu conseguisse ir aqui numa canoa de pescadores. Porque se não fosse graças a eles muito dificilmente hoje iria conseguir chegar a Rubano. Isso. É isso. Ele que é o marinheiro Caci. É o comandante. É ele que é comandante? Como é bom nome amigo? Como é bom nome? Vladimir Comandante Vladimir Como bem? Eu tenho que esperar só mais ou menos uma hora para fazer minha filmagem e depois outra torre a ver Enfim Tchau, tchau. E aí vamos nós, agora sim, satisfação, satisfação. É bastante fácil nesta viagem, isto é praticamente o rio, é o atravessado rio sem angulação quase de uma. Mas o bano mantém-se assim um pouco intacto, como que privado. Lá no fundo é que é aquele porto, não é? Já, aquele porto mais onde aparece nas fotografias. Uau, é só para ir lá naquele porto, já. Ou se vou querer vou poder ir para ali, o tabá a pé, outra torna a ver. Se vou querer vou poder ir para ali, o tabá a pé, outra torna a ver. Ok, ele já é cubou. Só para isto aqui, realmente, tudo o que é difícil, depois, tem a sua recompensa final. Uau, fabuloso. Espetacular. Aqui sim, natureza em estado puro. Hoje, quando a gente fala numa ilha pode dizer que é isto, realmente. Fantástico. Sim senhora. Vamos lá sair, então. Ok, meu amigo, vou esperar mais ou menos uma hora e cá, mas o que é lá? O Podê fica tranquilo. O Catá tomou o tempo. O Podê entra assim para aqueles meios lá. Opa, tranquilo. Ok, Vladimir, não está bem já, ok? No máximo uma hora. Deixa-me saltar lá mais à frente, tenho coisas nos bolsos. Aqui está bom. Opa, vamos nós curar aqui um bocadinho de rubano. Uau, que senhora. Vou passar aqui os ténis. Vamos entrar aqui um bocadinho aqui para dentro de esta floresta. Poxa, eu vou passar para isto. Ok, pessoal, agora um bocadinho mais a frio, fazendo uma análise, eu não tenho que ficar indignado, porque os transportes pertencem a um privado, pertencem aos hotéis, os barcos são dos hotéis, eles têm sim o direito de transportar apenas quem eles quiserem, nada contra, nem sequer me posso opor de maneira nenhuma, não teria razão. Porém, sou um bocado contra este tipo de privatização que acaba, sabemos bem, que acaba por monopolizar todo este setor turístico e acaba por estrangular os mais pequenos. de maneira que sou um bocado contra. É claro, eles transportam quem eles quiserem, tudo bem. Bom, para aquilo que estamos aqui a ver, isto é tudo desenvolvido únicamente e exclusivamente para, que seja um bocadinho de este setor turismo é um paraíso, é um paraíso de tranquilidade absoluta, não tenho dúvidas disso. Deve ser fabuloso passar uma estadia aqui em um destes resortes, aqui não há boliço nenhum, como vimos aqui isto já está fechado, já está privado, vamos então descer e vamos ali à praia. Eu não sei o que que é isto, parece castanhas, pô. Relativamente aos transportes em pequenas embarcações como os dos pescadores, como vimos ali, tivemos a oportunidade de ver, gasta aproximadamente 2 ou 3 litros de gasolina, o rapaz pôs ali 1 litro e meio, gasta 2 ou 3 litros de gasolina, estamos a falar em 5 euros para o combustível, e os restantes 20, é o custo do seu serviço, é ok, plenamente de acordo, mas mais que isso também me parece um pouco exagerado. portanto, foi exatamente isso que nós acordámos, são 15.27€, acho que é aproximadamente 22,23€. Olha para isto, folha de tástico, uma coisa não invalida a outra, olha, a ilha é maravilhosa, é só para isto, ver oportunidade de passar aqui uma semana, fantástica. E assim, parece que aqui mais à frente, tem aqui mais uns, aqui mais uns, aqui mais uns altiamentos turísticos, agora estava só à procura de um porto, que se costuma ver bastante nas fotografias de Bubaco, vamos tentar encontrá-lo, sem dúvida, é um paraíso, mas eu relato a minha própria experiência, devia dizer só, é pá isto é espetacular, é muito bonito, e é, ninguém põe dúvidas disso, mas, nos vídeos normalmente temos um pouco de relatar, exatamente, aquilo que está a acontecer, penso que esta é uma das imagens que se vê, esta é uma das imagens que se vê, mas não é esta, é lá o fundo, tudo, ok, perdão, é ali o fundo então, exatamente, ok, o tal cais marítimo, é que é o porto lá ao fundo, exatamente, fantástico, fico impressionado com o verde, a quantidade de vegetação que tem aqui, denso mesmo, de verdadeira selva, a maioria das pessoas, dos trabalhadores aqui, dos resortes, não todos, como é óbvio, mas a grande maioria vive em Bubaco, depois de manhã tem os seus transportes, tem aqui os seus transportes, vêm para aqui e ao final do dia, os mesmos os vartos levam os trabalhadores a dormirem, então, nas suas residências a língua, portanto, é uma ilha muito pouco habitada, onde tem aqui então, estes hotéis, também esta época do ano, parece não ser a mais favorável, está-se a iniciar agora a época das chuvas, é mesmo a época baixa, nesta altura do ano, é muito menos turismo, normalmente entre os meses, nós estamos a meio aqui do mês de maio, normalmente, durante os meses de junho e de julho, são chuvas fortes, tropicais, e que afastam um bocado então aqui os turistas da zona, inclusive os hotéis chegam mesmo a fechar. um transporte cheio de trabalhadores. Tentar então fazer aqui uma possível fotografia de capa, pode ser esta ou não, não vou saber. entretanto, parece que estão chegando ali mais, não sei se são de trabalhadores, ou seja, pessoal, que vêm para a tal festa privada. Mas o que é certo é que a ilha não é privada, não é privada. Digo isto para uma certa satisfação depois de ter conseguido visitar aqui a ilha. Penso que também não há assim muito mais, vamos fazer a caminhada de regresso, temos de tentar atravessar aí, não sei se vai dar. Isto aqui já me parece também cedo pertencer aos reservos. Ok, também compreendo que foram os resortes que ajudaram a desenvolver isto. Se não fossem eles isto não seria construído, muito provavelmente, ok, compreendo isso. Mas deixo sempre o meu macho. Ok, vamos então continuar. Temos aqui o nosso comandante, o Vladimir. à nossa espera, vou só finalizar ali com uns vídeos e vamos já fazer então, uns vídeos não, umas fotografias, e vamos já fazer a viagem de regresso para Bubac. Essa sim, a minha ilha preferida. Aqui do arquipélago Ixavós, também só conheço estas duas. Fantástica esta zona aqui, esta curva aqui assim, fabuloso. Tudo fixe? Sim, sim. Que é dia a hora de almoço, rapaz já se está na descansa. Mãe, você é trabalhador de hotel aqui assim? Outra vez assim, sim. Mas vou te morar na Bubac? Sim, sim. Ok. Espetacular. Tem ali que é qualidade de vida, hein? Poxa. Ok, não pode ir bem. Ok. Como? Você pode me esperar, não? Ok, espero sim. Tranquilo. Estava mandando aqueles rapazes a dizer que tem aqui, o único aldeamento que tem é uma tabanca. São aqueles aldeamentos com aquelas casas típicas, que nós vimos na visita à Praia de Bruce. A viagem demora para ir 10 minutos de um lado ao outro, mais ou menos. Talvez nem tanto. Talvez 5 minutos esteja o mais justo. Talvez 5 minutos esteja o mais justo. Talvez 5 minutos esteja o mais justo na altura. Talvez 7 minutos esteja o mais justo neste da série, pretende que elas meiasc査 ret reconocer pelas. Talvez 8 minutos estejaано em única porque é apenas asâyen. Talvez 10 minutos estejaание que sempre apopes tivesse aventadinha antes. Talvez 10 minutos desde notificou uma razão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.